A paz do Senhor Jesus, queridos, estamos aqui mais uma vez para juntos adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor Jesus. E eu quero aproveitar essa oportunidade para deixar uma palavra da parte de Deus para o teu coração. A Bíblia diz que um certo dia o faraó do Egito, ele teve dois sonhos e ele chamou todos os seus adivinhos para tentar interpretar. Porém ninguém nada pôde dizer nada a ele e ele ameaçando seus adivinhos de morte, o seu copeiro que já havia sido preso, juntamente com o padeiro, se lembrou que lá dentro os dois haviam tido um sonho e um hebreu havia interpretado e tudo quanto ele havia dito realmente tinha acontecido. E ele falou para o faraó que este homem não era outro, senão José. E o faraó ordenou que trouxesse José até a sua presença para que ele interpretasse os seus sonhos. E a Bíblia diz que antes de José chegar na presença do rei do Egito, lhe barbearam, lhe banharam e lhe trocaram as vestes. Olha só o que é que Deus manda te dizer. José passou dois anos dentro daquela prisão, imagino que as vestes dele não eram das melhores, imagino que talvez ele se sentisse esquecido, talvez ele imaginasse que a sua história nunca ia mudar, mas chegou o dia em que Deus mudou o quadro da história dele. E a primeira coisa que aconteceu foi, ele recebeu vestidos novos. Deus manda te dizer, ei, talvez você esteja se sentindo esquecido, humilhado, esteja vestindo os vestidos da humilhação. Mas assim como José foi chamado à presença do rei, e antes que ele adentrasse na presença de faraó, ele teve as suas vestes trocadas. Deus manda te dizer, te prepara para ter as suas vestes trocadas também, porque se hoje você veste os vestidos da vergonha, da humilhação, da rejeição, do desprezo, o Senhor vai te dar vestidos de honra. O Senhor vai fazer com que o teu tratamento seja outro. Talvez você ache que nessa prisão ninguém está lembrando de você, mas o Senhor não esqueceu os sonhos que ele colocou no teu coração. José foi parar no Egito por causa dos seus sonhos. E exatamente por causa dos sonhos que Deus deu a faraó, José saiu daquela prisão para ser governador. O Senhor manda te falar, suporta as perseguições que os teus sonhos estão trazendo para a tua vida. Suporta os vestidos de vergonha e humilhação que os teus sonhos te trouxeram na tua história, porque vai chegar o dia que o próprio Deus vai trocar os teus vestidos. E todos verão que você não é mais um prisioneiro, mas você é um governador. Você é alguém honrado por Deus. Você é alguém que está vivendo os sonhos de Deus. Você é alguém que o Senhor está levantando para mostrar que Ele é Deus nesta terra. O Senhor manda te dizer, não se sinta esquecido dentro desta prisão, com estas vestes de vergonha. Porque tem promessa na tua vida, tem promessa na tua casa, tem promessa na tua família, tem promessa no teu ministério. E no tempo certo você vai sair daí. Porque pelos sonhos você entrou. Pelos sonhos você também vai sair. A chave da porta da tua prisão são os sonhos que Deus tem colocado na tua caminhada. E no tempo certo você vai sair daí para ser exaltado, honrado pelo Senhor. E a tua vida vai glorificar o nome do Senhor Jesus na terra. José de Deus, suporta. Suporta as perseguições. Suporta as prisões. Suporta as calúnias. Porque esta prisão que fechou, ela vai ter que abrir. E quando ela abrir, você vai sair para viver os sonhos de Deus na tua vida. Suporta porque o Senhor é contigo. Amém?